Fala, galera! Aqui é o Alec e hoje eu vou abrir o 2x2 que chegou pra mim, que eu comprei na Cuber Brasil. Vamos lá. Primeiro abrir aqui. Pronto. Agora faz seu papel baixo e levanta. Ó, galera! Aqui tá, ó, o 3x3 e o 2x2. Ó, e aqui veio... Uma bíblia. Ó, um cartãozinho da Cuber Brasil. Ó, cupom de desconto Cuber 10. E aqui, ó, Cuber Brasil. Ó, aí vamos agora abrir. Veio com o Lube Gold também. Vou abrir aqui. Pronto. Aqui, o Lube Gold. E aqui tá o 2x2. Vamos pegar ele. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Agora já tem mais espaço pra pegar. E, ó, agora vamos abrir ele. Caramba! Aqui! Aqui tem... Um passo a passo. Vamos dizer assim. E aqui, ó. Aqui a gente abre ele. Ó. Ó, que bom. Tá ótimo. E o 3x3 agora da Moiu. Tem todas essas opções aqui. Tem o pretinho, o... Que é black, o stickerless e o de fibra de carbono. Ó. Cubing Classroom. Moiu. Qual... Vamos ver aqui. Aí aqui, ó. A gente vai abrir. Ó. 3x3. How to solve a 3x3 cube. Aí aqui, ó. Tem o manual. E eu acho que... É. Esse aqui é o método básico. Aí tem outros métodos. Aí vamos abrir ele aqui. Ó, esse aqui já tá. Tá com um luve já. Nossa, tá... Galera, tá ótimo. E esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau! Tchau!